Bom dia gente, sejam bem-vindos aqui no canal Amor pelas Orquídeas Maria Vitalina Bem-vindos a todos do Brasil, do mundo inteiro E quem não se inscreveu, se inscreva no canal, ative o sininho para estar recebendo os vídeos Vão ter sempre dicas boas para vocês aqui Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo Então, hoje eu vim atender o pedido do desafio da Mônica Carvalho Para mostrar os meus sedum, que eu tenho bem pouco Mas vou mostrar os sedum que eu tenho São essa aqui E essas aqui Essa daqui eu ganhei de uma amiga, essa daqui eu ganhei da minha mana E aí eu já plantei, eu coloquei essa florzinha aqui E ela já está brotando E aí, já que eu tenho pouco sedum, eu vou mostrar o meu espada de São Jorge Que eu plantei aqui no vasinho para ficar pequenininho Essa aqui, que eu não pesquisei ainda o nome dela Se plantar no vaso grande, essa aqui fica enorme Eu tinha um vaso bem cheio, alto, que até precisava segurar ele Para ele não cair com o peso Aí, acabei eliminando o vaso grande Peguei só essa mudinha para plantar aqui E esse aqui, eu ganhei da minha mana também Que está vindo com broto Broto Ele está bem lindo aqui já Esse aqui eu comprei Daí caiu as bolinhas na viagem Coloquei aqui nesse copo Que tem que tirar o voto, né gente Aproveitei o copo para fazer vaso Mas ele veio aqui, ó Acho tão fofinho ele Quando ele enche o E tem esse aqui, que eu estou desconfiada Que ele está com algum fungo Que ele não está muito legal Bota com as folhas manchadas aqui, ó E esse aqui eu já não Não vou colocar vinagre, né Porque o vinagre já se eu passar aqui Vai danificar a planta Então tudo a gente tem que saber O que deve passar, o que não deve na planta Ó Então é isso, Mônica Tá aí Desculpa eu não ter muito cedo para mostrar Mas como eu não podia deixar de atender O seu pedido, o desafio Tá aí, tá Espero que vocês gostem do vídeo Deixa o like Tá, é isso aí, gente Tudo bom para vocês Tá, é isso aí Eu não sei Que centimeters É isso aí Pode ser É isso aí Pra 밀